Música Deixa eu ficar mais detalhado porque hoje estamos com pouco tempo Então vamos lá, o alvo é a palavra segundo o Santos do Altíssimo que ele vai matar Que é a igreja irmãos, no tempo de Nero, no tempo de tantas Bom, Deus abençoe No tempo de Nero, dos grandes imperadores, sempre morreu Por exemplo, quando Vespasiano, ele sucedeu Nero depois do ano 68, depois do ano 64 aliás Ele fez uma festa de 100 dias e morreu mais de 10 mil crentes Pisado pelo touro, comido pelos cachorros, morto por gladiador E chifrado, aliás, comido pelas feras Dentro do coliseu romano Então olha só irmãos, ele vai atacar os crentes Outra coisa, israelitas fiéis Como diz Apocalipse 12 Outra coisa, qualquer nação que se opuser a ele Agora é o seguinte gente, vamos falar da derrota dele A derrota dele vai vir Agora é engraçado que Paulo aqui em 2 Tessalonicenses capítulo 2 Fala que o Senhor vai aniquilar Ele com o sopro da sua boca e com o resplendor da sua vinda Só que João, pastor, no capítulo 19, versículo 20 Fala que o anticristo, o falso profeta vai ser lançado vivo Dentro do lago de fogo Como é que se entende isso? É como se a senhora furasse ele o coração de um porco E ele está ali morrendo O que é que ele não dá que fala que Jesus vai reger a nação formada de perto? Isso, vai reger Ele vai governar tudo, vai destruir todas essas nações No sentido de governos Não vamos ter mais o governo brasileiro Vai ser o governo de Cristo Não vai ter governo israelense Nem de Inglaterra Nem nada disso Agora tudo Jesus governando Para confirmar o que Daniel viu, pastor, no capítulo 2 A pedra que bate no pé da estátua Representa os governos mundiais Vai tombar por terra E vai ficar só o monte Representando o reino de Cristo na terra Entendeu? Então gente, ele Para finalizar aqui Ele vai ser atacado por Cristo com o sopro da sua boca E ainda vivo O corpo dele vai ser jogado dentro do lago de fogo Ainda vivo Então o que acontece? Ele vai estar caído Morrendo, sangrando Porque ele tem um corpo de carne e osso Vai ser lançado vivo lá dentro Paulo quando fala, pastor, sobre a ressurreição Em 1 Coríntios 15 e 24 Diz que Jesus vai colocar todas as coisas Debaixo dos seus pés Inclusive o anticristo E a igreja vai triunfar, gente Nós temos que ter essa fé Então gente, para finalizar As escrituras terminam Dizendo Aqui em 2 Tessalonicenses 2.8 Que ele vai ser aniquilado com a vinda de Cristo Ele vai ser destruído, desfeito E tudo aquilo que ele criou na terra vai ser esquecido Deus vai enxugar da igreja, pastor Toda lágrima E de todos aqueles que andaram com Deus Agora aqueles que amaram o anticristo Porque pessoas materialistas vão andar com o anticristo Porque esses problemas financeiros Isso tudo é obra do diabo Para que as pessoas se desviem Eu falo para você, gente Que eu luto para fazer 50, 100 reais no dia Às vezes eu não consigo pagar minhas contas Às vezes fecho um mês quase no vermelho Mesmo trabalhando quase todo dia E uma vez o pastor lá da igreja Recebeu uma proposta da maçonaria Venha Está conosco Vamos te dar 50 mil reais por mês Saia do sufoco Mas venha servir o diabo Para você ver, gente, como Deus nos testa Em coisas materiais Entendeu? Deus nos testa A sair da presença dele E outra coisa Crentes materialistas Crentes que cobram para pregar, pastor Crentes que não vêm na sua igreja Se o senhor não liberar um cascalho E que não estão aqui Porque o senhor não vai dar esse dinheiro Eles com certeza Vão estar do lado do anticristo O senhor pode ter certeza disso Eles cooperam com apostasia Eles só cantam hinos triunfalistas E não hinos que falam sobre arrependimento Eu preguei aqui Há um tempo atrás Que o evangelho de Cristo Não é o evangelho da prosperidade É o evangelho da Deu arrependimento Jesus quando ganhou os discípulos Para ele Não deu iate para eles Não deu dinheiro para eles Deu uma cruz para eles carregaram E passaram luta Se você ver como cada um deles morreram Você ia dizer Meu Deus do céu Cadê o evangelho da prosperidade? Não existe O evangelho da prosperidade Só enriquece os falsos profetas Pessoas que buscam prosperidade No evangelho, pastor Eles estão querendo achar outra coisa Que não está na Bíblia Você quer prosperidade? Porque uma vez eu conversei com uma mulher Que era nem crente Ela falou Eu nem creio em Deus Eu tenho tudo Eu tenho carro Eu tenho casa própria Eu tenho marido E não é crente É Você vê um monte de crente encruado Aí orando Pedindo a Deus Sabe o que? Tem coisa que não depende só de oração Tem coisa que depende de você O crente, irmão Ele está querendo prosperar, pastor Mas ao invés dele ir trabalhar Ele vai orar no monte Você vê o crente querendo casar Quando ele vê uma moça Que olha para ele assim E fala Sai, probageira Entendeu? Porque ele não casa E quer botar a culpa no diabo O diabo é seu otário Seu bobo Você não casa porque você é bobo Então, irmão Tem coisa na nossa vida Que depende de você O ímpio morre de rir do crente Porque ele não vai para a igreja Tem carro Ele não vai para a igreja Tem esposa Ele não vai para a igreja Tem empresa Você quer ter? Estuda e trabalha Agora o evangelho É arrependimento Mas vem cá, pastor Deus não abençoa quem dizia Mas abençoa Como eu com esse crente dizem isso Que não tem nada Mas aí se o pastor sentar com ele Vem cá, irmão Como é que é a sua vida? Ah, pastor Eu como seis pão de manhã Eu trabalho E só passar um prestalista ali Que eu estou gastando Ah, você está gastando É, minha esposa Olha, troca o celular direto Aí você fala Está explicado Porque o crente não tem prosperidade Porque ele não economiza Entendeu? Ih, pastor Eu quando vejo um sapato Eu me apaixono Aí você vai abrir o armário dele Tem 60 sapatos Rapaz, agora eu sei Porque você não prospera Não é por causa do diabo É você mesmo Não é nem o anticristo É ele mesmo O anticristo, gente Ele vem Você já vê muitos aí Que parecem o anticristo Inclusive filosofias Partidos políticos E igrejas Mas ele vem Vamos pedir a Deus, irmãos Para estarmos preparados Porque se Jesus Ele vier Nós temos que estar preparados Para que quando a trombeta tocar A gente possa ser arrebatado E ir com ele Para ir embora daqui Porque, irmãos Aqueles que ficarem Não terão perdão Você vai morrer mesmo E se não morrer Você vai ter que ir Para o lado do anticristo E diz o Apocalipse 14, 10 Leia lá Para sua tristeza e angústia Que aquele que adorar a besta E usar o símbolo Na mão ou na testa Ele não vai ter descanso Nem de dia nem de noite Vai ser atormentado Diante de todo mundo Amém? Quando você for edificado Diga amém 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 Amém